Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não E para Jesus, aquela linda salva de palmas Meus amigos, nós tivemos uma semana muito abençoada Abençoada nessas campanhas maravilhosíssimas Que Deus nos deu Eu quero até agradecer o pessoal, a equipe da RIT Que esteve em toda parte filmando O pessoal foi rápido, eu nunca vi uma coisa dessa Para montar, para desmontar, para fazer E quem assistiu, quem tem a nossa TV Viu Deus operar milagrosamente, maravilhosamente Milagros que você vai saltar de alegria Quando você vê o testemunho dessas pessoas Mas foram muitas pessoas E muita coisa grande Quase que é quase impossível de você crer Mas aconteceu, aconteceu Numa fração de segundo A mão de Deus passou e operou E essa mão continua operando O nosso Deus continua firme na sua palavra Nunca negou, jamais negará E hoje, sem dúvida, prepare-se Que aí na sua casa Você pode receber a bênção de Deus Quando Deus sai na frente do povo dele Deus sai para dar vitória E Deus não para Deus não é temperamental Não, hoje eu estou enjoado Para com isso Eu estou cansado Não, o Senhor Deus não cansa O Senhor Deus está sempre pronto Nós é que nos deixamos levar pelo cansaço Por algumas coisas que a gente não entende Mas a Bíblia diz que são operações malignas Um mau conselho, uma chateação assim Nós temos que ficar como uma família Unidos em Deus Essa semana Deus me usou poderosamente No livro de Colossenses Tivemos algumas outras mensagens Mas nos últimos dois dias Que foram doze reuniões Em lugares diferentes Lugar distantes De Cotia a Santa Amaro O nosso carro levou uma hora e trinta e sete minutos Para chegar Mas nós não chegamos atrasados E Deus deu a vitória em nome de Jesus Igrejas hiperlotadas Mão de Deus operando Por toda parte E essa palavra foi muito boa Se eu não der para vocês Eu vou ficar devendo Ao país, ao mundo Que é uma revelação poderosa Que Deus me ajude Que eu vou passar para você Em nome do Senhor Jesus Colossenses capítulo 2 Daqui a pouquinho Que eu estou vendo ali O meu amigo Fabiano O amigo Fabiano Eu estou com saudade das suas canções Agora quem está te substituindo É o amigo Tiago Tiago é Um nascido na graça de Deus Que também está sendo usado por Deus Muito usado por Deus E está um ciúminho assim ou não? Não, não É como a gente vê Bonito é Deus Levantando pessoas Cantando Eu fico feliz Na verdade Você está até preparando Adoradores aí Quer dizer É verdade Para poder A gente ter muito mais Muito A gente precisa de muitos E qual é a condição básica Para a pessoa ser assim Um adorador Um cantor Um ministro Segundo a palavra de Deus Ele fala que o verdadeiro adorador Adora em espírito E em verdade Então o homem nascido de novo É o homem espiritual Mas eu fui abrindo A pessoa ser um cantor Ele tem que ter o dom de música Não é isso? Tem que entender Isso Ele também precisa de um talento Porque senão ele pula fora Cai lá É verdade Ele tem que bater exatamente No buraquinho ali Pá, 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 pá Já nasce com aquela musicalidade Aí precisa dar um som de Deus Aí dando um som Vai tudo em frente E aí é um som do Senhor Capacita Acabou E hoje você poderia cantar o que para nós? É uma canção muito especial Missionário Eu não sei se eu posso falar já Qual a canção? Eu falo Não sei Cantamos no Maracanã Porque A da Rosinha? Não, a gente está preparando um CD novo E já tem uma música pronta Que é uma canção muito especial Que Deus ouve para o Senhor Bonita gravata, não é, Fernandinho? Qual é essa música? Essa canção diz assim Cada vez mais Como eu vi aquela senhora Pulando de alegria Eu me surpreendo com a imagem do Senhor O nome da canção diz Teu nome é lindo Mas você ainda não gravou ela ainda Quer dizer Pode ser que a musiquinha Saia um pouquinho diferente Ou já mandaram para você Não, essa já é a versão Que vai masterizar Ainda só está mixada O nosso amigo lá está preparando Está preparando A gente já está conversando É amigo guardado a sete chaves É O disco dele vai vir para arrebentar Em nome de Jesus Então vamos ver isso aqui Nós já cantamos no Maracanã Porque não vamos cantar aqui E cantar em todo o Brasil A letra vai aparecer Vamos aplaudir a Jesus? Deixa Deus falar com você Essa canção Ele vai fazer milagres na sua vida Cada vez mais Eu me surpreendo Com o agir Desse nosso Deus Com os enfermos Sendo curados Em nome de Jesus Teu nome é lindo Mais algo que você puder Teu nome é lindo Teu nome é lindo Outro Deus igual não há Teu nome é lindo Teu nome é lindo Teu nome é lindo Teu nome é lindo Outro nome é lindo Teu nome é lindo Meu Deus Eu me surpreendo Cada vez mais Eu me surpreendo Eu me surpreendo Com o agir Desse nosso Deus Com os enfermos, sendo curados, em nome de Jesus. Teu nome é lindo, outro Deus igual não há. Teu nome é lindo, outro nome igual não há. Teu amor incomparável, eu sei igual, me amou de modo sobrenatural. Tua obra vou fazer, a Tua vontade obedecer, minha vida em Tuas mãos eu quero ter. Teu nome é lindo, teu nome é lindo, teu nome é lindo, outro Deus igual não há. Teu nome é lindo, teu nome é lindo, teu nome é lindo, outro nome igual não há. Teu nome é lindo, teu nome é lindo, teu nome é lindo. Teu nome é lindo, teu nome é lindo, teu nome é lindo, outro nome igual não há. Não há, não há. Glória a Deus. E Deus te abençoe nessa empreitada aí. Ô amigos, essa semana eu estou com campanhas especiais. Eu vou estar, por exemplo, quarta-feira, duas horas da tarde em Curitiba. Eu só quero pedir às pessoas que vão à minha reunião, não cheguem atrasadas. Eu sou pontual, eu tenho muitas reuniões. Eu vou em Curitiba, duas horas eu faço e cinco e meia da tarde eu já estarei no Irajá, no Rio de Janeiro, em duas reuniões, cinco e meia, depois sete e meia da noite. Na Monsenhor Félix, 1120, inaugurando uma igreja linda, grande. Eu ia fazer uma reunião só à noite. Mas é muita gente que nós temos, é muito povo que está vendo e é muita bênção que está dando. Então não deixe de vir. Por exemplo, aí nos outros dias já falamos, mas no sábado eu vou fazer várias reuniões. Sete e meia da manhã, não é sete e trinta e cinco, é sete e meia que começa a reunião. Depois nove e meia, depois duas da tarde. E depois às quatro da tarde eu estarei em São Gonçalo, lá no Rio Nítico do Porto da Pedra, na quadra. E sete e meia da noite eu já vou estar em Mogi das Cruzes, que no domingo eu faço aqui as reuniões. E Mogi vai ser a noite das maravilhas. Todo mundo da região que precisa, olha, vá, mas não vá com aquela pressa de chegar atrasado, aí você não tem pressa. Mas de sair cedo, não, eu vou buscar a minha bênção. Então vamos deixar Deus operar ali em nome do Senhor Jesus. E no domingo que vem vai ser aqui em nome de Cristo nosso Senhor. Vamos então agora para Colossenses, que a minha garganta está aqui coçando aqui para entregar essa palavra. Preste atenção, eu já preguei ela várias vezes. Colossenses 2.1 Porque quero que saibais quão grande combate tenho por todos vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Esse homem que está falando aqui é o apóstolo Paulo, recém convertido ao Evangelho. Ele era um perseguidor da igreja, um homem que não tinha amor no coração por ninguém, um homem mau que perseguiu a igreja de Cristo. Uma vez ele chegou em Jerusalém, o sacerdote pediu, me dá as cartas, autorizações, que eu vou lá na Síria, em Damasco, e vou prender todo mundo que é dessa seita chamada dos nazarenos, o cristianismo era chamado assim, e vou trazer preço. E os homens deram. E ele foi com ódio para a estrada, ele já tinha consentido na morte de Estevão, apedrejar o nosso irmão, e ele consentiu, segurou a roupa dele e devia estar com o coração muito feliz quando o nosso irmão caiu por terra. O caso era tão sério que foi o próprio Jesus quem foi falar com ele. Olha que coisa séria. E era um homem que tinha uma grande bênção. Chegando em Damasco, Jesus só deixou ele ver um pouquinho da glória dele, e ele viu como se fosse um sol ao meio-dia, ficou cego, caiu por terra, e ele ouviu uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele na hora se converteu e disse, quem é esse senhor? Não perguntou, quem é você? Não, quem é esse senhor? E ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura é para te recalcitrar contra os aguilhões. E ele na hora, o que eu faço? Levanta-te, entra na cidade. Ele entrou apalpando, e o pessoal carregando ele, cego, perdeu a visão. Mas esse homem deu um exemplo muito grande, que pouca gente faz. Ele entrou em oração, e ficou em jejum três dias, sem comer e sem beber, só falando com Deus, orando. Ali ele conversou, ali o Espírito Santo foi usando ele, pegando as escrituras, e foi se convertendo. Três dias depois, Deus falou com Ananias, um discípulo. Ananias, ele disse, esse que é senhor, vá à rua direita, procura uma casa de fulano de tal, para o Saulo de Tarso, que é esse que ele está orando. E o Ananias viu ele em visão orando, disse, mas senhor, esse homem há muito se fala dele, que ele é mau, ele veio aqui com autorização para prender a gente. Vai, Ananias. Esse é um vaso escolhido para levar meu nome diante de reis, diante do mundo todo. E o Paulo aceitou, chegou Ananias lá, o Ananias aceitou, chegou lá, pôs a mão no Paulo, e dos olhos dele caíram como escamas, ele ficou vendo, foi cheio do Espírito Santo, e ele aqui diz para nós, quero que saibais quão grande combate tenham por vós. Ele não tinha combate, por acaso não, ele sabia que é no combate que se consegue as coisas. Jesus havia dito, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência para entrar no Reino dos Céus, e só os valentes é que apoderam dele. Falando aqui em português bem claro, se você deseja ver a sua família bem, salva, a sua metade, os seus rebentos, não brinque com a coisa não, entre em combate. Se você quer mudar de vida, nós só temos essa vida, pessoal, nascemos, estamos amadurecendo e que um dia vamos embora. E agora o tempo da gente fazer uma diferença. Este é um homem escolhido por mim, um vaso. Você é um vaso escolhido por Deus. Agora não deixa para depois. Missionário, eu estou marcando o passo no meu lugar, você está afundando, é que um dia você vai ser engolido pela terra. Você tem que andar. E de Jesus Cristo disse, nós precisamos de ir, combater as forças das trevas. O Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, as potestades, os princípios das trevas desse século, as ordens espirituais da maldade. Onde missionário? Nos lugares celestiais. Meu irmão, onde são os lugares celestiais? Na presença de Deus, onde Ele está. É lá que nós temos que combater. Nós temos que entrar em oração, nós temos que ser firmes, nós temos que ser determinados. E se nós formos esse guerreiro, nós vamos conseguir a vitória. Quando o Espírito Santo mandou que ele escrevesse isso, porque era a vida dele, não foi para a gente aplaudir o Paulo. Ah, grande combatente. Foi para que eu e você olhássemos e disséssemos, e entendêssemos, Deus nos quer combatente. Deus não quer você, o esperador de mágica. Ah, qualquer dia, Deus me ensina, faz assim, e toda a minha vida, isso não existe. Quem tem que fazer o zú, é você no combate. É na hora que você sente a presença de Deus, você está orando, Deus veio sobre você, eu sei, é agora. Neste momento, eu quebro o poder do diabo, eu exijo que vá embora. Meu irmão, chegou o momento de você receber a sua benção. Ele disse, eu quero que saibais, quando chegou o momento, quando você está em combate, você sente aquela presença de Deus. Eu quero que saibais, quão grande luta eu tenho por vós, quão grande combate, eu estou combatendo. E também, e pelos que estão em Laodiceia, e por a quantos não viram o meu rosto em carne, nunca tinham visto ele pessoalmente, mas ele sabia que em algum lugar tinha um nicho de idólatras, outros de feiticeiro, outros de prostitutos, outros de desonestos, outros de que estavam beberrois. E ele, então, entrava em combate. Nós não temos que acusar quem quer que seja, nós temos que lutar, ou lutar em oração, combater com as armas da justiça, para que nós possamos ter a vitória, e Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus. Quer vencer na vida? Quer prosperar na vida? Entre em combate, em oração. Combate sem trégua. Você vai trabalhar, mas dentro de você, você está combatendo. Você volta do trabalho, você está combatendo. Onde você for, está em casa a qualquer momento, você está na luta. Eu vou vencer, e vai vencer. E Deus me abre a palavra. Daqui um pouquinho você entende mais. Ora pelo missionário, eu entrego um recado maior. Ora pelo pastor Jaime, ele entrega um recado maior. Ora por você mesmo, para você entender na palavra de Deus. Aquilo que Deus fala, é o que Deus vai fazer na sua vida, e fará em nome de Jesus. Pode escrever que hoje é dia de bênção. Deixe-me orar com você agora, em nome do Senhor. E Deus vai lhe abençoar poderosamente. Pai, em nome de Jesus. Nós estamos em combate. Nós estamos aqui, ó Deus, para assumir o nosso lugar em Cristo. Aqui tem pessoas que estão crescendo igual o rabo de cavalo, só para baixo. Pai, tinha mais, hoje não tem nada. Tinha amor, não tem nada. Tinha esperança, não tem nada. Tinha, ó Deus, um vigor, hoje está perdendo tudo. Ah, Pai querido, eu oro agora para essa pessoa se despertar. Para haver um terremoto nela. Para ela poder ficar de pé diante de Ti. E exigir a saída do mal. A minha fé está ligada com essa pessoa. E em nome do Senhor Jesus, eu paraliso toda a ação do inimigo agora. Esse mal que está alojado nessa pessoa. O demônio que entrou no joelho dessa pessoa. Ela não consegue sequer andar direito. Ela está agora tropeçando na vida. Ela está com um problema sério físico, espiritual, mental, de qualquer ordem. Eu te exijo agora, demônio da depressão. Demônio da derrota. Demônio da mentira, da inveja. Eu te mando, solta essa vida agora e vá embora. Eu não estou pedindo. Eu estou ordenando. Eu estou exigindo. É uma ordem que eu lhe dou agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, bata o seu combate agora. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Você tem que olhar para Jesus. Você tem que ser forte. Você tem que falar. Quem crê, fala. Quem crê, se expressa. E eu digo agora. Chegou a hora de ir embora. Você que está em casa com essa pessoa. Que está aí andando, pulando de um lado, para o outro só com o pé. Essa outra está usando um pedaço de pau. Um amuleto, uma mengala. Está todo se arrastando. Você tem que sair dessa pessoa. E essa outra que está de muleta na vida financeira. É empréstimo aqui, empréstimo ali. É trambique aqui, trambique ali. Tem que soltar essa pessoa agora. Oh, meu Pai, opera. Opera. E sai todo mal. Em nome de Jesus Cristo. E você diz, obrigado, Jesus. E amém. Olha para mim. Você que estava a ver aqui. Hoje, missionário, eu estava ruim do joelho. Fica de pé agora e faz o que você não podia fazer antes. Eu te desafio em nome de Jesus. Eu orei pelo joelho. Missionário, eu estava... Não tem que ter vergonha, não. Quem tem vergonha não recebe nada, pessoal. Nós estamos na presença de Deus. Missionário, mas fica de pé. Faz o que você não podia fazer. Eu estava andando mal, missionário. Então, eu orei agora. Você tem que assumir em nome de Jesus. Pode sair e andar aqui no corredor. Não tenha vergonha não, pessoal. Você tem que tomar posse da benção. Pode andar aqui no corredor. Aqui na frente é uma passarela dos curados agora. Vem tomar posse da benção agora. Pode vir, irmãzinha. Anda aqui. Você não senta não. Você vem buscar aquilo que é seu. O diabo está querendo tomar benção. O que você não podia fazer. Faz agora em nome de Jesus. Eu quero ver os homens de Deus também que tinham problema no joelho. Você está orando, mas Deus quer curar agora em nome de Jesus. Missionário, em nome de Jesus. Vem agora. Não deixa para depois, não. Tem gente que só vem se vier 50 pessoas. Você tinha que vir para trazer 50 depois. Anda aqui. Isso aqui é a passarela daqueles que estão curados. Está o Valdomiro aí já dando seus passos. E, Valdomiro, melhorou? Amanheci com a perna doendo, a perna direita e esquerda. Saiu agora? Saiu agora. Valdomiro é meu amigo que de anos aqui. A irmã ali. O que aconteceu com a senhora, irmã? E agora? Está bem melhor agora. Está bem melhor? Mas isso tem que assumir. Eu fico meio triste quando o povo é acanhado, pessoal. O acanhado, ele perde a benção de Deus. Se você sentiu de Deus, essa palavra foi para mim, segura essa palavra em nome do Senhor Jesus. Em qualquer lugar, você que está em casa e toma posse da benção. Por que você que anda carregando uma bengala, uma amuleta, não soltou e não andou em nome de Jesus, não deu a volta da vitória? Ô, meu amigo, tem que tomar posse da benção. Você tem que assumir em nome de Cristo agora, para a glória do Senhor, Deus. Tem alguém que tem fé para fazer isso? Deus está desafiando você agora. Eu vi muita coisa acontecer esses dias. E certamente muitas não aconteceram. Que a pessoa ficou acanhada. Levanta sobre os seus pés. É o que diz a palavra de Deus. E toma posse da benção. Ah, Deus, quando saías com o teu povo. O que o Davi disse lá no Salmo 68? Foi um lamento que ele fez aqui. Ó, Deus, exclamou. Quando saías adiante do teu povo. Quando caminhavas no deserto. Deus está falando com você agora. Para você tomar posse da benção. Deixa eu terminar a oração. Pai, a minha oração. É que essa pessoa se emende, se assuma em ti. E fique curada em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. E amém. Vamos agora à novela da vida real. Por favor. O meu filho Guilherme, eu tive ele em 2001. E a partir dos mais ou menos 2, 3 anos de idade dele, ele começou a ter muita coriza no nariz. E levamos no médico. O médico fez vários exames lá. Na verdade, é um teste que eles fazem no braço da criança. E descobriu que ele era alérgico, que ele tinha renite. Eles não dão um atestado, um papel dizendo que é crise de renite e tal. Ah, era ruim porque daí o nariz ficava entupido. E daí tinha que fazer uma inalação todo dia. O nariz dele escorria muito. Ele vivia com um paninho. Quando ele ia, tinha que levar aquela fralda. Ia para o colégio com um pano, em casa, sempre com um pano do lado da cintura. E muito remédio. Os remédios que dão é horrível. Tem muito corticóide. E isso ajuda o dia da criança. Injeção, xarope, um monte de remédio. Fazer entupir o nariz. No outro dia já estava pior. Já montava a mesma coisa. O pior era isso. Que tomava e não resolvia. Afastados da igreja, a família passa a assistir o show da fé. Um dia eu estava assistindo o missionário, passando na TV, e sobre o patrocinador. Gostei da palavra do missionário. Eu lembro, porque a gente assistia, Ju. Eu vi o missionário falando sobre o patrocínio e ainda demorou um pouco para eu me decidir. Ângela começa a frequentar a Igreja da Graça e, mesmo sem condições, patrocina o filho. Eu falei, meu Deus, como que a gente vai pagar um patrocínio? Já tem tanta coisa para pagar e só meu marido trabalha. Eu não trabalho fora. Ainda encontra resistência por parte do marido. Muito ignorante, né? Eu não aceitava. Mas o poder de Deus entra em ação e todo mal cai por terra. E foi aí que a gente conseguiu. Fizemos o patrocínio com muita luta, né? A gente tinha dificuldades financeiras. O Guilherme foi liberto para a honra e glória do Senhor Jesus, da renite. O tempo foi passando e quando vi, a gente viu a glória de Deus na nossa frente. Meu Deus, o nariz não está mais escorrendo. Tiramos até o aparelho de fazer a inalação. Nem tenho mais ele. Renite nem tenho mais. Melhorou 100% na minha vida. Agora eu jogo bola, estudo, faço tudo de bom. A gente patrocinou por causa da palavra de Deus, do Evangelho. E, na verdade, a gente foi sendo abençoado em várias outras áreas. Em todas. Como Deus dá a semente, aumenta a sementeira. E é só glória. Trabalho por conta, com construção civil. Antigamente eu me preocupava, né? Eu estava terminando o serviço e já ficava preocupado. Acabava o serviço e demorava muito tempo para encaixar outros em seguida, assim. Mas depois do patrocínio, graças a Deus, deu tudo certo. E Deus tem transformado a nossa vida. A gente devagarzinho foi crescendo nessa área. Mas Deus foi abrindo as portas para ele também. E foi o nome de Deus que está sendo muito glorificado. São membros aqui na Igreja da Graça, aqui do Veisópolis, aqui na cidade de Pinhais. Começou a ofertar, acreditar e eu falava assim, mas é você que mandou ele? Não, foi ele que mandou dar. Ela foi dizendo, olha, o meu marido está vendo a mudança lá fora. Em um ano triplicou o salário dele. Esse dia mesmo tinha três serviços para mim. Tinha opção, né? Para escolher qual serviço. Juntaram dinheiro, compraram um carro. Ela fez um monte de coisas assim que estavam no sonho. O pastor Piaçom está aqui com a gente, ele sabe. Ele vê, diz-me as ofertas como que tem rendido. Ofertas abençoadas, ofertas de fé. Eles não são aquelas pessoas assim que, ah, eu vou dar aí qualquer coisa. Graças a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida, né? Na vida da minha família. Tem sido uma benção na nossa vida, eu patrocino. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Que Deus lindo. Irmãos, fazendo aqui um paralelo entre o testemunho da Ângela e o que eu falei aqui hoje. Quando Deus sai na sua frente, é para você acreditar. Eu descobri na minha vida que muitas vezes eu orava e Deus não me atendia. Porque eu orava de qualquer maneira. E às vezes eu orava até com fé. Mas depois eu não cria naquilo que eu fiz. Quando diz o versículo aqui do Salmo 68, 7, diz. Ó Deus, exclamando. Quando saías adiante do teu povo. Quando caminhavas pelo deserto. Quer dizer, você está no deserto e Deus está caminhando pelo deserto. E você não encontra Deus. Você está gritando à toa. Como é que eu encontro? Através de você crer. O que que acontecia quando Deus saía adiante do povo dele. E caminhava com o povo pelo deserto. A terra abalava-se. Continua a mesma coisa hoje. Deus na frente não tem. Até a terra vai colaborar com você. E os céus destilavam perante a face de Deus. Era a bênção que caía. Inspiração. Autoridade. E o que mais que acontecia? O próprio Sinai tremeu na presença de Deus. Do Deus de Israel. Nós não estamos falando de alguma coisinha. Nós não estamos inventando uma religião. Nós não estamos inventando uma doutrina. Nós estamos pegando a palavra do Criador e crendo. Se Ele chama ser Papa Senador. Não importa se você está na pior fase da sua vida. Ser fiel até a morte. E dar-te a coroa da vida. Ele me chamou para estar na televisão. Meu irmão. É muita coisa que a gente gasta. E o fim do mês está chegando. Mas eu não tenho o menor temor. Que nós não vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Vamos honrar o compromisso. Mas se eu olhar assim. Do lado natural. Eu sou louco. Porque missionário. O seu nome e tudo. Mas vai fazer 36 anos. Que Deus nunca deixou um mês atrasar. Pessoal. O nosso Deus cumpre. Agora o dia que eu parar. Eu estou andando sobre as águas. Olhando para Jesus. E reparar no vento. Na água. É muita coisa. Eu não consigo. Eu não vou conseguir. Ele diz. Não temas. Porque eu sou contigo. Tico. Quando eu falei aqui hoje. Para você andar. Tem gente aqui. Que está com problema. Na perna. Mas eu sei lá. E se eu não conseguir. Acabou. Não consegue. Nós somos o povo chamado por Deus. Para ser uma benção. Você tem que fazer o que? Lançar o seu pão sobre as águas. E depois de muitos dias. Você vai achar. Eu vou pedir os irmãos. Para passar agora. A inscrição. E você pega. Você já sabe como é que faz. Depois você vai ao banco. E deposita. Eu quero essa parte aqui. Missionário Deus tem me incomodado. E hoje eu vou assumir em nome de Jesus. E o recibo. Depois você traga aqui. E traz aqui. E troca pelo presente. E de qualquer lugar. Você liga para 0prestadora 21. Que é no Rio. 2141 3510. 0prestadora 21. 2141 3510. Ou em São Paulo. 3352. 5870. 0prestadora 11. 3352. 3352. 5870. Ou então. Inscreva-se no site. Ongrace.com. Ou no Facebook do missionário. Que é. www.facebook.com.br Missionário. R.R. Soares. Por falar em tanta coisa boa. Estou vendo a Dona Eliana aí. Dona Eliana. Já me disseram que hoje. Você está com a sacola cheia de presentes. De coisa boa. Missionário. Eu escolhi três produtos. Mas no Shopping do Povo tem muito mais. Eu trouxe três. Que estavam sendo muito solicitados. Esse aqui é a Bíblia completa. Como é que está a saída da Bíblia do Midinho? Muito bom, missionário. Nós tínhamos várias ligações esperando por esse produto. Agora já está disponível. Ela tem por dentro, missionário. Ilustrações do Midinho. Mas é a Bíblia completa. O Antigo e o Novo Testamento. As crianças vão agradecer. Outra coisa. Esse trabalho tão bonito aí. E o que mais, Dona Eliana? Não só as crianças, mas os adultos também. Esse filme é uma abençoada. Esse daqui, missionário, é o medalhão perdido. Nós temos não só o DVD, mas o livro também já está disponível. E é a coisa mais linda, missionário. Eu assisti. Não conta que esse filme é bom. É uma ficção, mas mexe com a gente. E mostra que tem muita lista boa. Não vou contar. Deixa o outro contar lá, mas eu não conto, não. E o livro dele também tem? Tem o livro, missionário. Eu não trouxe, esqueci. Mas eu trouxe um outro livro que também tem. Mas no shopping tem? Tem. E esse outro, qual que é? Esse daqui, missionário, é uma surpresa. As pessoas não estavam esperando, mas é um livro de oração. Da Graça Editorial. Os Guerreiros de Joelho. Guerreiros de Joelho, que diz aqui. Vencendo suas batalhas por meio da oração. E muito mais lá no Shopping do Porto. Do combate que o Paulo fez aí. Dona Eliana, parabéns. Ela está portadora de boas notícias. Você, aqui do lado, tem um shopping de qualquer lugar. 0 Prestadora 21 2141 5100. 2141 5100. Ou no site spovo, sdshopping.com.br www.spovo.com.br E Deus aí vai abençoar bastante. Meu irmãozinho, não deixe passar essa oportunidade de você entrar na palavra de Deus. Pega o que Deus está dando para nós. Ó Deus, quando saías adiante do teu povo. E Deus continua saindo. Ele sai como um fogo consumidor para abrir as portas e lhe dar vitória. Quando caminhavas pelo deserto. Lembrando o povo do Rio de Janeiro, que essa semana é campanha especial. Como eu vou estar agora nessa terça-feira. E nessa quarta-feira, terça, é o programa de amanhã. Eu vou estar na consagração. Dia 30 e 24 horas de jejum e oração. E ore a qualquer hora comigo. Porque Deus vai estar me usando para lhe abençoar em nome de Jesus. E eu vou estar às duas horas da tarde, dessa quarta, em Curitiba, na Nilucário e 350. Mas não é duas e cinco, não. Duas horas. E às vezes eu fico triste. Eu estou saindo, terminei a minha parte. Está chegando família inteira. O que eu posso fazer? Já estou até desligado. Então vá cedo. Eu chego cedo ali para lhe abençoar. Depois, cinco e meia da tarde e 19h30, pessoal do Irajá, inauguração da nossa igreja. Na rua Monsenhor Félix, 1120. E eu vou estar lá. Uma igreja linda, grande. E o pessoal que tem nossa TV vai ser transmitido ao vivo. Você se prepara aí que vai ser bonito. Na quinta eu vou estar às sete e oito da manhã. Sete na Cidade de Deus, na nossa igreja. Oito em Curitiba, na nossa igreja. Aí uma hora da tarde eu vou estar em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Vai ser a reunião das reuniões, das reuniões, das reuniões. E você que está precisando de uma prosperidade. Eu estou nesses dias usando o poder para curar. Mas principalmente para abrir as portas em nome de Jesus. Traga se o seu filho não pode ir. Alguém da sua vida não pode ir. Traga a carteira profissional para receber essa unção em nome de Jesus. E volto para o Rio porque às 17h eu vou estar no recreio. Ali no sítio Dona Rosa, Rua Natividade 130. É próximo ao terminal do BRT, Salvador Alende. E ali todo mundo informa. Em 19h eu já vou estar em Campo Grande do Ginásio Ana Alice. E vai ser só bênção em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Quando Deus está na nossa frente, meu irmão, não tem como. Ele abre as portas. Como a nossa TV. Quem está perdendo a nossa TV hoje está muito atrasado. Não é que é um assunto para nós comercial. Meu irmão, é hoje tirar a programação chula, maligna. E colocar boa programação na sua casa. Pensa como é que está vivendo a sua família. E como virá em contato com a palavra de Deus. A nossa TV, você pode ligar agora para o número de São Paulo ou do Rio para se inscrever. No São Paulo é 2126-5888. 2126-5888. E no Rio, 3265-5000. 3265-5000. Por favor, roda esse momento em nome do Senhor. Eu nunca fui de assistir novelas. Eu nunca fui de assistir filmes violentos. Quando eu assisto alguma coisa, é só mesmo um jornal. Só por causa da minha profissão. Como eu sou assistente social. Então aí eu preciso estar focada, né? Por dentro do noticiário, do que está acontecendo. Porque às vezes eu preciso de alguma coisa em relação a isso. Depois da nossa TV, eu nunca mais assisti nada secular que não me edificasse. Não só eu, como também as pessoas que vão na minha casa. Porque constantemente eu deixo a televisão ligada. E isso fez a diferença também. Na minha família, nos meus amigos. E através disso, muitas pessoas que são amigas minhas já assinaram a nossa TV. A nossa TV, eu considero ela como uma armadura de Deus. Desde que ela entrou na minha vida, é uma TV que me fortalece, me purifica, santifica e me edifica. Eu estava ontem passando assim num posto de gasolina. Eu falei, puxa vida, se nós estivéssemos aqui, se esse posto fosse de um cristão. E ele colocasse aqui um tipo um outdoor. Mas aquele que transmite o canal ao vivo. E a pessoa passasse aqui de carro. Às vezes passa até para fazer uma loucura. Olhasse numa palavrinha que ela visse ali. Uma cena. Ela poderia se converter. Se os irmãos que têm empresas colocassem a nossa TV ali. Na hora do almoço, os empregados estão comendo. Cinco, dez, cinquenta, quinhentos. Estão assistindo o canal. Até depois do culto, olhariam. A gente tem que fazer. As irmãs e irmãs que têm salão de beleza. Dizem que era um anto de fofocagem ali. Enquanto as pessoas estão se tratando. Aí vinha a nossa TV. Ia melhorar, pessoal. A gente tem que ser dia e noite. Mas tem cristão que chega em casa e vai ver novela. E a barriga fica cheia de carnalidade. Depois não sabe porquê que só vive na carne. É preciso buscar Deus. O mundo oferece uma coisa. Nós oferecemos outra. Deus nos deu esse serviço. Nós estamos lutando de unhas e dentes para colocar na casa das pessoas. Para que nós estamos colocando? Para as pessoas saírem do erro e virem para Jesus. É a família toda. É como o homem do Belo Horizonte disse. Missionário, os meus dois filhos adolescentes saíam de casa dez da noite e chegavam quatro, três, quatro, cinco da manhã. E não era boa companhia. Andando com má companhia. Meu Deus, eu estou perdendo meus filhos. Qualquer dia desse eu ouço uma coisa triste que aconteceu e vai me dar muito problema. Eu acordei, é como se Deus dissesse assim, quer o pecado fora da sua casa? Coloque a nossa TV. Eu telefonei e coloquei. De início eles ficaram meio bravos. Não gostaram porque estavam inchados com novela, com filme feio e estavam assistindo cada coisa terrível. Mas uma semana depois começaram a gostar. Um mês depois já não iam mais essas baladas, estavam ali. No segundo mês foram para a igreja, se converteram, passaram pelas águas. Agora está fazendo três meses. Está todo mundo alegria lá em casa. Acorda meu irmão, esse é o tempo. Até você. Você sabe por que existe uma depressão na pessoa? Tenha os conselhos médicos que falam. Mas a palavra de Deus diz que é falta de praticar fé. O cristão que tem fé e não pratica. Como é que você vai se deixar? E eu tratei de uma pessoa uma vez, negócio bravo. Completamente mente transtornada. Eu falei assim, você é uma cristã. Você sabe a coisa. Se chegasse uma pessoa com o mesmo problema para você, o que você diria? Ficou me olhando. Falei, pode pensar, é isso mesmo. Fala isso para você. Olha no espelho e fala. É falta de praticar fé. Mas às vezes a pessoa vem cá uma vez por semana, duas só. Recebe alguma coisa. Mas tem que ter mais nos seus momentos de busca. Olha, eu faço o seguinte. Eu sou muito ocupado. Mas eu saio de um lado para o outro. E tem gente que andando no meu carro fica até meio triste. Quando eu saio, quando eu vou para fora, eu tenho que pregar. Nos países onde eu não falo a língua, eu tenho que pregar em inglês. Como é que eu descobri? Duas maneiras. Eu tenho a Bíblia em inglês no meu carro. Quem entra tem que ouvir. Olha, aqui é carro para eu escutar. Eu estou lá, estou ouvindo falar. Então, eu estou melhorando a minha linguagem dali. Porque você não é daquela terra. Isso aqui é uma língua que você fala de muletas. Eu falar bem, querer explicar bem, mas às vezes eu não consigo. É mais ou menos o que sai na língua dele. Mas eu tenho que melhorar. E os meus programas? Eu coloco lá. Quando eu não estou ouvindo a Bíblia, eu pego o CD em espanhol. O CD em inglês. E fico escutando ali e aprimorando. Meu irmão, quanto mais você tiver de palavra de Deus na sua vida, você vai ser mais abençoado. Vamos agora à primeira pergunta, por favor. Missionário, os jovens são mais facilmente induzidos ao pecado? Não, induzidos. Todo mundo é tentado. Agora, o jovem não tem muita maturidade espiritual. Não quer dizer que ele é facilmente, não. Porque um só, uma só revelação de Deus já faz você ser protegido. Agora, se você não tem o conhecimento da palavra, não adianta a gente ficar brigando aqui. Você não pode fazer isso, você não pode fazer. Não, não, eu nunca falei isso. Eu dou a palavra. Quem se veste da palavra, fica vestido de tal maneira que aquilo ali não interessa para a pessoa. A diferença está em você ter a revelação de Deus ou não ter. Se tem, você está protegido. Se não tem, você está em situação difícil. Então, coloque-se a palavra de Deus, porque eu também passei pela juventude e é com a palavra de Deus. A Bíblia chega a dizer, como é que o jovem manterá limpo o seu caminho? É observando, segundo a tua palavra. Quando você observa, mas tem gente madura, gente até que está ficando bem madurinha, que a mente é um paiol de sujeira. Meu Deus, ajude-nos a nos livrar dessas coisas. Deve ser a oração de todo mundo. Ajude-me, o outro ajude. Deus tem que lhe ajudar para a gente poder ficar na presença de Deus e vencer em nome de Jesus. Segunda pergunta agora. Missionário, o que eu quero entender é por que existem muitas pessoas que dizem ter fé, bastante fé, mas contam mais fracasso, contam mais coisas de derrotas, em vez de contar mais de vitórias. Pois é, a Bíblia diz o seguinte, quem tem fé deve ter a fé para si mesmo, e não para ficar se gabando. Não, porque eu tenho muita fé e não sei lá mais o quê. Parece que é uma mentirinha, que ele está escondendo alguma coisa ali, que ele não tem fé em coisa alguma. Quem tem fé é tranquilo. Quem tem fé olha para a situação, vamos resolver essa situação agora. E acabou de orar, pronto. Deus deu a bênção e está solucionado. Mas tem gente que chega assim para nós e diz, eu tenho muita fé. Eu peço, missionário, ora pelo meu marido, pela minha esposa, para fulano e tal, aí depois a gente ora ali sério. A obra está feita. Mas missionário, não esqueça de orar muito não. Mas eu não tenho tempo para orar muito. Eu já orei, já acabou. Ora, é a mesma coisa que falar uma coisa bem forte. De um lado, você ora, deve confiar qual a obra foi feita. É como se você chegasse na rua, desse um tiro, por acaso, e uma pessoa caísse lá morta. Não, mas não precisa dar o seu contínuo, já está morta. Você agora é criminoso. Por que você fez aquilo? Não devia ter feito. A oração, você devia ter feito. Você fez, está feito. É uma coisa só. É mais ou menos como computador. A pessoa que usa computador, ela vem e fica ela assim, quase quebrando o lugar. Aquilo ali deu um toquezinho e já deu bastante. Não precisa fazer força. Você tocou a coisinha ali, você sentiu que foi, bateu, você fez o e-mail. Bateu lá no enviar e mexeu a tela e já foi. Não precisa nem procurar no enviado. Será que foi? Foi. Aquilo ali é automático. Agora a fé é muito mais automática. Na hora que você entende, você firma-se na palavra e determina, pode ter certeza. Ele está certo. A pessoa fica se gabando, não tem fé? Não, porque modéstia a parte, eu tenho uma fé muito grande. Quem tem fé não se gava. Quem tem fé faz. Quem tem força não fica dizendo, eu sou forte. Ele vai e faz a coisa ali. Quem sabe escrever, vai e escreve. Quem sabe cantar, vai e canta. Quem sabe tocar piano, vai e toca. Eu conto um caso lá do Rio de Janeiro, lá de Vassouras. A moça passou no Rio seis meses, chegou lá, mas metida, falando carioquês, porque eu estava agora, e foi visitar a fazendeira. Ela disse assim, minha filha, o que você fez no Rio esses seis meses? Ah, eu fiz muita coisa boa, né? Por exemplo, eu aprendi a tocar piano. E toca um sonhinho, meu tocador de piano. A fazendeira, vem cá. Chegou, mostrou para ela assim. Senta aqui e toca no piano aqui agora. Qualquer coisa você quer tocar. Ela disse, ah, mas esse piano aqui, esse piano não tem cauda, só toca em piano de cauda. A fazendeira, pois era, levou para outra sala, esse tem cauda, toca. Ah, mas esse aqui é marrom, eu só toco em piano preto. Ô, meu irmãozinho, não precisa se gabar. Quem sabe tocar, toca. Até no piano, o cupim quase acabou com ele. Não dá para ser um sonzinho? Ele vai lá e toca, e toca muito bem. Vamos agora abrir o coração, por favor. Missionário, acompanhe o seu ministério pelo Facebook e peço uma orientação. Tenho 49 anos, frequento uma igreja evangélica há mais de 15 anos e estou sofrendo muita humilhação por parte do meu chefe. Trabalho numa empresa há 25 anos na área financeira. Sou praticamente o braço direito dele, mas tenho sofrido afrontas. Só estou suportando porque Jesus tem usado a vida do meu pastor para me dizer que Deus está no controle da situação e que eu não devo sair da empresa. Porém, meses e mais meses já se passaram e nenhuma mudança acontece da parte do meu chefe. Gosto do que faço, gosto de trabalhar, mas não estou aguentando mais. Missionário, até quando devo suportar isso? Eu que pergunto a você. Você está dizendo que o pastor, Deus tem usado o pastor. Meu irmão, nós só pregamos. Ele usa o Espírito Santo. Você está prendendo a pessoa errada. Se você aprende de mim, você está prendendo a pessoa errada. Eu sou igual a você. Eu prego a palavra, mas é o Espírito Santo que fala. É por ele que você entende. E basta uma palavra. Agora você tem que aprender a combater. 25 anos, esse homem já devia ter sido ganho por Jesus. Como você não tem ganhado ele? Ele está agora pisando em você. Enquanto o seu lugar na palavra, e vai ser uma benção em nome do Senhor. Deixa eu orar agora que o programa vai terminar agora. Pai, obrigado pelo que o Senhor falou, pelo que o Senhor está dando. Obrigado pelas pessoas que me seguem no Facebook. Já são mais de 1 milhão e 800 mil pessoas. Oh Deus, estenda a Tua mão e abençoa. Eu vou usar o Teu poder agora e digo, Que todo o mal saia desta vida, em nome de Jesus. E amém. Mesma Fé Mesmo Sangue Cadê o meu amigo Davi Soares? Vem cá, nosso, esse é o meu primogênito, o canarinho de Deus também. Mesmo Amor CD Davi Soares Nas melhores lojas de todo o Brasil Conhecer as necessidades do cônjuge e ainda compreendê-las não é tarefa simples. Como casais podem se conhecer melhor e viver um amor fundamentado na palavra de Deus? Proteja seu casamento das investidas do inimigo. Torne seu matrimônio feliz e duradouro por meio das armas da fé. E foram felizes para sempre. Um livro de Dr. Gary e Bárbara Honsberg E foi um livro de Dr. Gary e Bárbara Honsberg